Hoje eu fui conhecer a beira-mar de Josta, especificamente o Siwal. O Siwal, ele é um calçadão construído em cima de um muro. Esse muro, ele foi feito pra proteger a cidade de Josta de possíveis inundações. E eu acredito que esse muro não proteja nada, mas ele tá lá e foi construído pra isso. Fica com a gente aí até o final, que esse vídeo ficou muito bacana, esclarecendo algumas curiosidades de alguns amigos aí do Brasil. Não gosta? Muita gente tem me perguntado se é possível banhar nessas áreas. Não, não é possível. A poluição é fora do normal. Além disso, o esgoto, ele é despejado todo aqui próximo. O esgoto, os rios também, eles desagam aqui próximo. Então isso ocasiona muita, muita, muita poluição. Poluição assim, fora da caixa, de tudo que a gente não é acostumado no Brasil, aqui tem de poluição. Quando eu falo que é impossível de tomar banho por causa dessa situação, isso aí é uma caixa que tá despejando, acho que é um dos pontos que tá despejando todo o esgoto na beira do mar e muito próximo daí da onde a gente tava. E olha que aí é um ponto turístico da cidade de Josta. Então assim, é muito poluído, né? Não tem condições humanas nenhuma de se tomar banho aí. É praticamente impossível você passar e não perceber toda essa poluição. Realmente é de dar agonia na gente que não é acostumado. Eu particularmente não sou. Mas assim, essa vista linda, maravilhosa, mas a poluição, é um contraste muito doido isso, ó. E em toda a beira do calçadão, assim, ó. É assim. É muito comum. Eles mesmos jogam. Vão beber na cervejinha deles e jogando pra trás. E é 100% assim. Não tem lugar limpo lá, não. Eu tive que filmar esse bar porque era um bar muito tradicional. Tinha aqui a beira do mar. Não sei por qual motivo fechou, mas dava muita gente aqui. Muito curioso pra gente aqui, muito comum pra eles, é o uso da maconha. E a galera vem aqui pra beira do mar, fumaça é o baseado e isso é muito tranquilo. Eles socializam entre si, tomando uma cervejinha e fumando baseado. A polícia passa, não dá a mínima. E eles ficam, entre eles, fumando a maconha, as crianças em volta e todo mundo comando. Tá massa aí, ó. Eles se dão muito bem. E por aqui a gente se despede com mais um vídeo sobre a capital da Goiânia. Deixa o seu like e curte o nosso vídeo e compartilhe.